Publicado a digital com regras para o FIES 2019. Crianças de até 2 anos com alergia à proteína do leite passam a receber de graça nos seus alimentos alternativos. Mais de 38 mil crianças devem ser beneficiadas já este ano. Compra de material escolar. A nossa reportagem mostra o que pode e o que não pode ser pedido na lista das escolas. Tarifa branca de energia. Saiba o que é e quem tem direito ao benefício. Essas e outras notícias você acompanha agora com a gente no repórter NBR. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta quinta-feira, 10 de janeiro. A gente começa esta edição falando ao vivo com o repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Daniele. Boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você. Boa noite a todos. Eu vou falar então sobre um resultado da última reunião aqui no Palácio do Planalto na agenda do presidente Jair Bolsonaro. Foi divulgada uma nota oficial pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República. Essa nota informa então que durante a reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros foram apresentados os termos das negociações para a fusão entre as fabricantes de aviões Embraer e Boeing. Segundo esse texto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu detalhes minuciosos dessas negociações e dos diversos cenários dessa medida e que a proposta final apresentada preserva a soberania e o interesse nacional. O texto é encerrado afirmando que não será exercido então o poder de veto que a União tem direito, nesse caso, ao negócio, ou seja, o presidente não vai vetar a fusão das duas empresas. Bom, por meio de sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto dessa reunião. A foto realizada entre ele e os representantes dos Ministérios da Defesa, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das relações exteriores e também da economia. Ele diz no texto que ficou claro que a soberania e os interesses da nação foram preservados, estão preservados, portanto, com essa proposta, e que a União não se opõe ao andamento do processo de fusão entre Embraer e Boeing. E também foi publicado aqui, foi divulgado um material da Embraer pela Secretaria de Comunicação com os mesmos pontos que foram expostos lá nessa reunião, que foram detalhados ao presidente e à equipe dele. Por exemplo, que as atividades de aviação executiva de defesa e segurança continuam 100% na Embraer, que a criação da NewCo aviação comercial terá 20% da Embraer e 80% da Boeing. E também falou sobre a criação, nesse texto prevê a criação da Joint Venture do KC-390, que é o maior cargueiro militar produzido no Brasil e que terá, no caso, 51% da Embraer e 49% da Boeing. Essa empresa conjunta entre Embraer e Boeing para a produção do KC-390 pretende, segundo o texto, alavancar o alcance do cargueiro no mercado, especialmente mercado internacional, como nos Estados Unidos, e também manter a capacidade da indústria e defesa do Brasil. O documento da Embraer afirma ainda, entre outras coisas, que não haverá alteração do controle da empresa e serão mantidos todos os projetos em curso na área de defesa. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela, e pelas informações um bom trabalho para você. E hoje foi divulgada a foto oficial do presidente Jair Bolsonaro. A gente vê aí na tela a foto que foi publicada no Twitter do presidente. A imagem, feita pelo fotógrafo Alain Santos, será colocada na galeria de fotos do piso térreo do Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro é o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Desde 1º de janeiro, aumentou o número de consumidores que podem ter acesso à chamada tarifa branca. Agora pode fazer a adesão quem tem um consumo médio de energia elétrica superior a 250 kW por mês. A tarifa branca garante um desconto na conta de luz, desde que o consumidor concentre o uso dos equipamentos eletrônicos fora dos horários de pico. Essa oficina em Brasília emprega oito pessoas. Aqui, os equipamentos que usam energia elétrica, como o elevador e a parafusadeira, só são ligados quando há necessidade. E se não tem cliente aguardando, a televisão fica desligada. A palavra de ordem é economia. Eu coloquei tudo, lâmpada de LED, e eu só ligo quando a gente entra para pegar uma peça. Saiu, desliga. A gente colocou sensor de movimento, né, exatamente para economizar. E troquei as lâmpadas da oficina, tudo, lâmpada de LED. Para os pequenos comerciantes que, assim como o Celso, querem economizar, uma dica é aderir à tarifa branca. Para isso, é preciso que o consumo médio mensal seja superior a 250 kW. Em alguns estados, a economia na conta de luz pode chegar a 30% para quem adere à tarifa. Para conseguir o desconto da tarifa branca, o consumidor precisa ficar atento. A conta só fica mais barata se o uso da energia for fora dos horários de pico, que variam de estado para estado, mas costumam ser entre 6 da tarde e 9 da noite. Nesses horários, o consumidor deve evitar usar equipamentos que gastam mais energia elétrica, como o ferro de passar, o ar-condicionado, o chuveiro elétrico e a máquina de lavar roupas. E não são apenas os pequenos comerciantes que podem se beneficiar da tarifa branca. Residências também. Famílias de até 4 pessoas que não costumam usar muito a energia à noite podem aderir. A adesão é feita diretamente com um pedido na concessionária. A concessionária tem 30 dias para fazer a instalação do medidor eletrônico. Importante destacar que esse medidor é um medidor diferente, que ele tem como característica medir o consumo de cada unidade consumidora nos determinados horários do dia. Quase 16 milhões de unidades consumidoras podem ser beneficiadas, mas é preciso ficar atento. Quem aderir e não seguir a regra pode pagar mais na conta de luz. Em caso de arrependimento, é só chamar a companhia elétrica que o medidor é trocado de graça e a conta volta para a convencional. Esse procedimento é um procedimento normal dentro da concessionária. A concessionária vai ser feito o pedido para a concessionária, a concessionária instala e logo depois ela retira sem expensas ao consumidor. Eu agora vou aguardar, assim que a gente tiver condições, eu quero sim, ver se eu consigo economizar mais ainda para chegar nesse limite deles aí. Para quem aderir à tarifa branca, o ideal é usar os equipamentos que consomem mais energia a partir das 10 da noite durante a madrugada, de manhã à tarde e também aos fins de semana e feriados. A partir de janeiro de 2020, a tarifa estará disponível para todos os clientes. A produção de grãos neste ano deve ser 3,1% maior que a de 2018. A estimativa para a safra segundo o IBGE é de 233 milhões de toneladas, o que representa 7 milhões de toneladas a mais. As maiores colheitas devem ser o milho, caroço de algodão e soja. A área a ser colhida está prevista em 62 milhões de hectares, 2,1% maior que a atual safra. O financiamento da produção agropecuária aumentou 14% em relação ao semestre anterior. Nos últimos seis meses, os bancos emprestaram mais de 80 bilhões de reais aos produtores forais. É o Sistema Nacional de Crédito Rural. Cerca de 88 bilhões de reais. Esse é o montante financiado por agricultores para produção agrícola por meio do Sistema Nacional de Crédito Rural no segundo semestre de 2018, o equivalente a um aumento de 14% em relação ao semestre anterior. Já quanto ao custeio, a alta foi de 15%, o equivalente a 51 bilhões de reais. Financiamentos para áreas de industrialização e comercialização também aumentaram, respectivamente 6% e 1%. E os investimentos somaram cerca de 18 bilhões de reais, um aumento de 28% em relação à safra anterior. Programas de incentivo à agricultura, como o Moderagro e o Prodecop, tiveram alta de quase 200%. Os dados são relativos à safra de 2018 e 2019. De Brasília, Daniele Popov. E uma última informação deste bloco. Itamaraty divulgou nota há pouco sobre a situação política da Venezuela. No texto, o governo brasileiro disse que, como Nicolás Maduro não atendeu aos apelos do Grupo de Lima, formulados na declaração de 4 de janeiro, e iniciou o novo mandato presidencial, considerado ilegítimo pelo governo brasileiro, o país reafirma seu pleno apoio à Assembleia Nacional, órgão constitucional democraticamente eleito. Em nota, o Brasil confirma seu compromisso de continuar trabalhando para a restauração da democracia e do Estado de Direito na Venezuela. E seguirá junto a todos os atores comprometidos com a liberdade do povo venezuelano. Foi publicado hoje o edital do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Os detalhes com Pablo Mondinho. Os estudantes de baixa renda matriculados em instituições de ensino superior privadas que pretendem fazer o financiamento estudantil já podem checar o edital do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa de Financiamento Estudantil, o P-FIES. O documento publicado no Diário Oficial da União traz informações importantes aos estudantes, como prazo para as inscrições e as regras para o financiamento. Segundo o edital, as inscrições para o primeiro semestre deste ano poderão ser feitas pela internet entre os dias 5 a 12 de fevereiro. Para o FIES, a renda familiar por pessoa não pode passar de 3 salários mínimos por mês e não há cobrança de juros sobre as parcelas do financiamento. Já no P-FIES, com renda entre 3 a 5 salários mínimos, os juros variam de acordo com os bancos. Além desses requisitos, para ambos os financiamentos, é preciso que o estudante tenha nota superior a 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não ter tirado zero na redação. Depois da inscrição, também é preciso ficar atento ao prazo de contratação do financiamento. Nesta etapa, os candidatos que forem chamados precisam acessar a página do programa e confirmar os dados entre 19 e 25 de fevereiro. Quem não for selecionado, na primeira chamada, vai para a lista de espera e pode ser convocado caso as vagas não sejam preenchidas. Já para quem conseguir a vaga via P-FIES, deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino para validar as informações. De Brasília, Pablo Mundim. Início de ano, é hora de volta às aulas e de comprar o material escolar das crianças. Mas o consumidor precisa ficar atento. É proibido, por exemplo, a escola exigir a compra de itens de uso coletivo. Confira na reportagem. Lista na mão e muita disposição para enfrentar as lojas cheias de consumidores atrás de material escolar. Muitas escolas oferecem a possibilidade de fazer as compras para os pais. Mas isso nem sempre vale a pena. Já é comodidade, então aproveita e embute o preço e a gente escolhendo fica bem mais em conta. Tem que ficar esperto nessa época do ano, senão acaba gastando mais. Com certeza. E muito, né? São três listas, então fica bem pesado. É metade do preço do que eles cobram na escola. Então vale a pena a gente ter esse trabalho. Mais do que uma vantagem, é um direito. O consumidor é livre para pesquisar e comprar o material na loja que escolher e da marca que quiser. E só é obrigado a seguir a lista dos produtos de uso individual do aluno. Fornecer material de uso coletivo é uma obrigação da escola. Mas ela nem sempre é seguida. Tem a caneta, eles pedem caneta para eles escreverem. Para os professores escreverem. Eles não compram a caneta, a gente tem que comprar a caneta para eles. A quantidade de copos, descartáveis, pratos, essas coisas, etc. Não pode? Isso não pode. Já chegou a ver isso em alguma lista, assim, quando você estava comprando material escolar? Esse ano não mais. Os anos anteriores, sim. E aí fez o quê? Eu não levei. Não levei. Pelo fato de ser um uso exclusivo da escola e não do aluno. A escola que descumprir a legislação e colocar material coletivo na lista de compra está sujeita à multa, que varia de acordo com o faturamento da instituição de ensino. Materiais coletivos não devem ser cobrados dos pais. O que são materiais coletivos? São aqueles que não são individualizáveis. Por exemplo, material de limpeza, esse tipo de coisa. Isso deveria, pela deslação, ser já incluído na mensalidade. De outro lado, materiais individuais, que justamente permitem aos pais algum tipo de controle, esses poderiam, novamente, de novo, o Código de Defesa do Consumidor tem essa expressão, que é razoabilidade, porque é o que exige a vida em sociedade. Então, se pode solicitar desde que é razoável. E o que é razoável? É o adequado para a série. Além do material escolar, os pais devem ficar atentos nessa época do ano para algumas situações que são comuns, mas que podem gerar cobranças e despesas. O Ministério da Justiça alerta para o que as escolas podem e não podem fazer. Inadimplência das mensalidades do ano anterior não pode impedir a transferência de escola. E é proibido exigir a quitação das mensalidades para liberar documentos do aluno. As escolas particulares podem recusar a renovação da matrícula se o aluno estiver inadimplente. Mas se os pais negociarem a dívida, a matrícula deve ser liberada. Se ao longo do ano letivo houver 9 inadimplência, ela deve afetar a matrícula somente do próximo ano. O aluno não pode ser prejudicado nem impedido de assistir às aulas. E exigir fiador é uma prática abusiva. Se os pais não conseguirem resolver isso de uma maneira amigável, consensual, aí o passo seguinte seria realmente, e nem coletivamente com uma negociação, o passo seguinte seria os PROCONs. Então tem cidades que têm PROCONs, cidades que não têm PROCONs terão um PROCON estadual. E a gente está divulgando muito a nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, que é uma plataforma digital, portanto a pessoa não perde tempo, ela entra na internet, faz a reclamação. E essa é uma plataforma de negociação, que permite colocar lá o pai e a escola, o pai, a mãe e a escola. E aí essa plataforma tem tido uma taxa muito boa de sucesso, e vários usuários, a grande maioria dos usuários, se dissatisfeita com o resultado. Saudáveis e fortes, crianças de até dois anos que possuem alergia vão receber de graça nos seus alimentos para substituir a proteína do leite da vaca. Mais de 38 mil crianças devem ser beneficiadas já neste ano. Quiara tem um aninho, é forte, saudável, atenta a tudo o que acontece, sorridente. Quem a vê gordinha assim, nem imagina que ela tenha alergia alimentar. A mamãe Thaís conta que a recém-nascida passava o dia e a noite acordada, irritada, chorava muito. E até a Quiara ter o diagnóstico de APLV, alérgica à proteína do leite de vaca, não foi fácil. Ela sentia muita cólica, que geralmente começa com cólica com 14 dias de vida. Ela começou com três dias, chegamos do hospital, ela já estava com cólica, e apresentando muito muco nas fezes, coisa que eu não tinha visto na minha primeira filha. E esses foram os primeiros sintomas que a gente teve. Depois de uns dois meses, ela começou a ter dermatite. O segundo desafio foi cuidar da alimentação. Primeiro, Thaís mudou totalmente o cardápio da casa, porque tudo o que comia era repassado para beber através do leite materno. Depois, quando já não amamentava mais, teve que introduzir uma fórmula livre de lactose, que ela toma até hoje. E a dieta é o mais natural possível. Ela não tem contato com nada industrializado, porque acho que a mãe que tiver esse filho em casa com essa APLV que a gente chama, que é a alergia à proteína do leite de vaca, vai saber que tudo hoje em dia tem leite. Se você for ao mercado e começar a olhar rótulo, porque hoje em dia a gente compra muito pelo rótulo, tudo tem lactose, tudo tem leite, ou coisas com nome disfarçado, que também vão ser leite e soja. Então, ela vai comer só frutas, verduras e coisas cozidas em casa. Se a gente sai para um restaurante para comer, a gente leva a comida dela. A intolerância ao leite de vaca é o tipo de alergia alimentar mais comum nas crianças. E os sintomas são fáceis de identificar. Dificuldade para engolir, dificuldade de digestão, falta de apetite, saciedade com pouca quantidade de alimento, regurgitação frequente, vômitos, cólicas intensas, diarreia, intestino preso e sangue nas fezes. O SUS conta com profissionais tanto na atenção básica como na atenção especializada ambulatorial para o atendimento e acompanhamento das pessoas que possuem intolerância alimentar. E a partir deste ano, tem novidade. As crianças com até 2 anos de idade que são alérgicas às proteínas do leite de vaca terão acesso de graça a 3 novas fórmulas alimentares. O Ministério da Saúde incorporou recentemente soluções nutricionais à base de soja, de proteína extensamente hidrolisada, com ou sem lactose, e de aminoácidos que trarão benefícios importantes para o desenvolvimento desses pequenos. A estimativa é de que essa novidade atenda a mais de 38.500 pacientes. Qualquer criança que tenha diagnóstico da alergia baseado nos sintomas clínicos e no teste de provocação oral e tenha passado pela triagem terá direito a receber essas fórmulas nutricionais. Nós ficamos por aqui toda a nossa programação. Você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do Presidente da República. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. O presidente deseja, evidentemente, o maior apoio possível. A reforma da Previdência é boa para o Brasil como um todo, para todos os estados brasileiros, os 27 estados da Federação e a população brasileira será beneficiada com a reforma da Previdência. Legenda Adriana Zanotto